E aí tá aqui ó, só no vigamento aqui na senharia Eu sou o Sérgio Luiz do canal Top, Sérgio Luiz Top 2 Porque aí galera, comenta aí, se assina no meu canal aí, se inscreve aí É madeireiro aqui no Amazonas, no Rumo Maitá, olha aí ó A taboca tá rachando aqui, a taboca que racha E essa madeira é a cupiuba, rende demais, madeira de muito rendimento, muito boa pra construção civil Madeira de procedência de plano de manejo, plano de manejo florestal, aqui não tem nada de madeira legal não Olha o padrão dessas foras aí, olha aí, vai vendo